Olá amigos telespectadores da Record News, o meu nome é Reinaldo Baldich e eu sou o apresentador do programa Pesca Dinâmica na TV que está estreando hoje nessa conceituada emissora. Olá Brasil, meu nome é Arion Schultz, sou pescador do programa Pesca Dinâmica e daqui pra frente, todos os domingos, às 9h30 da manhã, você irá pescar conosco em vários locais do Brasil e até mesmo no exterior. Olá, meu nome é Edson de Conta e eu também sou pescador do programa Pesca Dinâmica. E para vocês que ainda não conhecem o nosso programa, o Pesca Dinâmica é um conceito diferente de programa de pesca no Brasil. Pesca Dinâmica, o programa de pesca feito pra você, domingo, às 9h30 da manhã, aqui na Record News. O Pesca Dinâmica já está no ar há 9 anos na TV brasileira e aqui nós mostramos a realidade das pescarias, não importando o tamanho dos peixes, assim como as espécimes. Você irá ver desde a pesca dos lambaris até a pesca dos grandes peixes como o Marlin. O Pesca Dinâmica é um programa didático, informativo e com muito conteúdo. Ele possui vários quadros como o Top Dicas, com várias dicas, macetes e técnicas de pesca. O Top Náutica, onde você saberá sobre a náutica e equipamentos. O Top Turismo e as várias opções de turismo e entretenimento para o pescador e a família. O Top Culinária, com receitas de peixes e frutos do mar. Top Informativo, com notícias ligadas aos eventos da pesca e da náutica do Brasil. E o Top Mancada. Quadro muito divertido com ozeiros da nossa equipe. E o quadro Top Ecologia, onde mostramos a necessidade de preservarmos o que resta da natureza. E, enfim, o Pesca Dinâmica não é mais um programa de pesca na TV. É o seu programa de pesca, que respeita a natureza e, principalmente, você, amigo Teles Pescador. E agora que você já conhece um pouco do nosso programa, nós vamos mostrar um pequeno trecho da pescaria que Arião e eu fizemos na Serra da Mesa. Aqui, ó. Eu vi o outro, Magalho. É peixe bom. Boa, Magalho. Olha aqui, ó. A diferença. Olha aqui. Olha só, bicho. Tá tomando linha aqui. Esse é peixe bom, hein? Deixa eu deixar pular pra... Não, deixa eu deixar escapou. Olha. Deixa eu pegar aqui, Magalho. Vou ter aqui, ó. Olha. Isso é bom, cara. E não mostrou cara, hein? Tá embaixo. Tá brigando lá embaixo, hein? Olha aqui, ó. Olha só, rapaz. Foi pro pau, né? Entra aí, cara. Esse é peixe bom, Magalho. Esse é bom. Esse é peixe grande, cara. Olha aí, ó. Que era nós comentávamos agora, né, Arião? Olha o tamanho desse peixe. Olha o tamanho desse animal. Esse é grande, cara. Esse é de mitelo. Esse é grande, cara. Olha ali, ó. Esse é grande, meu amigo. Me deu uma tremedeira aqui, né? Ah, 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 ah. Rapaz, do céu. Tá lá pontinha a isca, cara. Vou caprichar. Olha ali, ó. Edson do céu. Olha ali, ó. Edson do céu. Calma. Tô calmo, cara. Sei que cê tá calmo. Olha que tô nervoso. Tô calmo aqui, meu. Trabalho, bicho. Eixe, rapaz. É muito grande. Vale lá, ai. Isso, ei, a caroa. Tô calmo. Desce bem. Pula, vamos ter soltar mesmo. Pode ficar tranquilo, cara. Desce bem. Olha só. Ele faz o que quer. Olha só a curida, cara. Que lhe dá. Foi pro pau, foi pro pau, Wander. Não, soltou, soltou. Não, tá no pau. Não, não tá. Já soltou. Soltou? Soltou. Nossa, mãe, que belo peixe. Ah, meu Deus do céu. Esse, esse é o peixe. Esse é o peixe. Esse é o peixe. Olha só. Um peixe desse vale a pescaria, viu? Um peixe desse vale a pescaria. Ele tá numa garateia só, na grã do céu. Tá só na pontinha. Na grã do céu. E a responsa ali foi o tamanho. Olha o tamanho, ó. Tá fricho, boga agora. Ele não escapa. Calma, não deixa pegar no barco, mano. Ele tá bem ferrado, Magrão. Ele tá com duas garateias ali. Esse é o peixe da pescadinha, hein? É um belo peixe. O que você imagina? Cinco quilos? Eu não sei. Não acho uns quatro quilos dar. Olha só. É lindo, né? Que coisa mais linda. Não quero alcançar muito também, viu? É, porque depois pra soltar é complicado. Vem cá, Magrão. Vamos ver se nós conseguimos. Eu vou pegar. Pegue. Pegue. Qualquer coisa. Tá pego, Magrão? Tá pego, Magrão? Esse é grande, cara. Tire pra dentro esse peixe aí, meu. Deixa eu tirar aqui. Nossa, mãe. Que peixe grande, meu amigo. Olha aí, ó, cara. Dá uma olhada nisso aí, cara. Cinco quilos. Mais de cinco quilos, Magrão, não vou ver. Arion, tira uma assim, Arion. Que belo peixe. Pega uma ela de lábio, Magrão. Mais de cinco quilos. Arion, dá quase seis quilos esse peixe aí, Arion. É. Não boga aqui. Não boga. Vamos calibrar esse boga aqui, ó. Pega, pega ele de lado aí, Magrão. Vamos tirar mais uma foto de lado aí que merece, viu? Esse peixe, cara. Aê. Grande, guri. Joia, joia. Tá garantido? Garantido. Então me tire uma soltando ele. Que belo peixe, hein? Que belo peixe. Arion, vai pra água agora. Vai pra paizinho aqui. Agora, mas já fez a tua parte, meu amigo. Tira pra mim a bola aqui, ó. Pode soltar aqui. Tira. Tira. E aí, garotão. Nossa, mãe, que peixe lindo. Três quilos de peixe, cara. É. Isso é peixe, mano. Olha o tamanho do cucurucu dele. Valeu, companheiro. É isso aí, meu amigo. Olha pra cá, De Conto, aqui pra máquina. Vamos lá, cara. Que merece. Beleza. Mais um, Arion. Na hora que eu abrir a mão, aqui se bate. Grande peixe. Que sensacional a pesca de Tucunares na Serra da Mesa com o Arion e o De Conto. Falando em sensacional, agora você conhecerá o Juninho, o nosso pescador paulista da região de Ribeirão Preto, que irá mostrar a pesca de dourados lá no Rio Pardo. Tem peixe de couro. Ah! Tá tomando linha. Não é grande. A corredeira tá tomando linha, é muito forte. Nossa, mãe. Vai ter que soltar o barco. Vai ter que soltar o barco que é grande. É grande, é bonito. Dourado de 5, 6 quilos. Dourado grande. É bruto, o sistema é bruto. A adrenalina é máxima. É máxima a adrenalina. Tá aqui já. Tá aqui o bichão. É pular. Olha, que belíssimo dourado. Na rodada com a carretilha elétrica. Maravilhoso! Maravilhoso o dourado. Dourado lindo, lindo. E a adrenalina é demais, tá, conta? Maravilhoso! Maravilhoso, dourado. E aí, bichão, hein? Toca no remanço ali Por favor, Ricardo Dourado lindo Dourado lindo, 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 lindo Valente Uou Tá aí o bicho Sensacional, sensacional Olha que beleza, que beleza Olha que belíssimo exemplar Olha, que maravilha Olha o sol como é que combina Com ele, fica tudo ouro Olha a saúde desse peixe Olha a dorsal dele Um valente, habitante das corredeiras Das águas nervosas Tá aqui o bicho Tá aí, Renan Tá apresentado o meu rio pra você Esse é meu rio e daqui é minha vida Vamos soltar Que beleza Aí, tá nadando já Agora Agora Tchau, tchau.